Quem há de dizer que quem vocês estão vendo Naquela mesa bebendo É o meu querido amor Repare bem que toda vez que ela fala Ilumina mais a sala Do que a luz do refredor O cabaré se inflama quando ela dança E com a mesma esperança Todos se põem a olhar E eu o dono Aqui no meu abandono Espero mortos e sono O cabaré terminar Rapaz Levo essa mulher contigo Disse uma vez um amigo Quando nos viu conversar Vocês se amam E o amor deve ser sagrado O resto deixa de lado Vai construir o seu lar Palavra Quase aceitei o conselho O mundo esse grande espelho E me fez pensar assim Ela nasceu Com o destino da lua Pra todos que andam na rua Não vai viver só pra mim Ela nasceu Ela nasceu Com o destino da lua Pra todos que andam na rua Não vai viver Só pra mim Amém 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 Amém